Me dá, Natália Mendonça, que ao vivo no Balanço Geral, nós mostramos na segunda-feira que um homem teria ganhado 300 reais para colocar fogo em uma fazenda. Pois é, ele já está em liberdade, é isso, Natália? Ele já está em liberdade, é isso, Natália? Exatamente, Aloares, 300 reais para tacar fogo em várias propriedades rurais, ali na região de Caiapônia, Piranhas, Bom Jardim de Goiás. E aí ele foi preso, não soube dizer o que ia fazer com esse dinheiro, mas disse que teria feito isso a mando de uma terceira pessoa. Essa pessoa foi identificada, trata-se de um pedreiro ali da região e esse homem, que ganhou os 300 reais, disse que na verdade tinha um cunho político atrás de tudo isso. A polícia disse que vai investigar. Mas esse homem foi solto na audiência de custódia, de acordo com o delegado, porque ele alegou insanidade mental. Ele disse que realmente colocou fogo, que foi a mando de alguém, mas que tem esquizofrenia. E que ele já teria feito isso outras vezes durante algum surto, alguma coisa nesse sentido. Bom, a polícia vai identificar se isso realmente é verdade, já solicitou laudos médicos para comprovar se é isso mesmo. A gente tem um trechinho da fala do delegado responsável por essa investigação. Vamos ver. Ao ser interrogado em sede policial, ele argumentou uma suposta motivação política. Ele disse que recebeu cerca de 300 reais de um cidadão morador também daquela região, que por questões políticas, por ter um desafeto político, ordenou que ele fizesse o serviço. Porém, essa versão apresentada pelo incendiário, ela não foi confrontada com outros elementos informativos. Então, nós precisamos ainda melhor compreender o que aconteceu, até porque ele foi colocado em liberdade provisória por apresentar uma circunstância de esquizofrenia. Por essa razão, nós vamos representar pelo incidente de insanidade mental, para confirmar se de fato ele padece dessa situação mental. Foi solicitado também uma vistoria na área para a posterior perícia, para nós podermos dimensionar a gravidade do dano, a extensão do dano, quantas propriedades foram atingidas e também se de fato ocorreu a morte de animais, como foi alegado inicialmente na ocorrência policial. Nós estamos ainda verificando se de fato existe essa circunstância de motivação política, mas nesse momento da investigação não é possível afirmar que ela de fato tenha acontecido. Pois é, seja por esquizofrenia ou por ser um criminoso, esse homem não pode ficar solto, né, Loares? Agora ou ele fica preso ou fica internado para se tratar e para de tacar fogo ali na região, porque o prejuízo foi muito grande, pelo menos 700 hectares de área rural queimada, queimadas, né, e os animais que acabaram morrendo também, né, queimados, vivos ali por causa desse fogo, difícil demais controlar essas chamas, né? É aquela história, né, Natália? Ninguém é louco, a gente não vê esses caras saindo por aí rasgando nota de 100, 200 reais, né? Você não vê não, né? Agora colocando fogo na vegetação, aí ele está lá colocando, né? Então é muito estranho, no Brasil inteiro a Polícia Federal está investigando também, né, a atuação de algumas pessoas que estariam agindo por questões políticas do Brasil. Ah, então o governo se queimava mais, nesse governo mais ou menos. Ou seja, infelizmente o meio ambiente está sendo usado para essas manobras políticas de um país que, infelizmente, parece que a cada dia que passa a gente fica mais descrente com o nível e a qualidade dos políticos que estão se colocando à nossa disposição. Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo informação.